Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, eu visto uma camisa preta, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existem muitos logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão caminhos de educação. E a gente vai continuar, né, gente, trilhando nossos caminhos de educação, fazendo o nosso curso. E hoje a gente vai conversar sobre a crise do sistema colonial, principalmente no que toca a relação do Brasil com Portugal. Vocês lembram, né, a gente estabeleceu isso no passado, que o Brasil foi uma colônia, o Brasil pertenceu a Portugal durante muito tempo da sua história. E a gente vai começar a entender quando esse processo entra em crise. Na tela vocês têm o meu nome, Danilo Fé, professor de história na Escola Municipal Comendador, Jonatas Pérez de Carvalho, que fica lá na Conceição. E o meu e-mail, que eu vou repetir no final. Certo? Então, sigamos em frente. Para entender, pessoal, esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, é importante a gente voltar um pouco e falar sobre a crise do antigo regime. Porque essas duas crises, a crise do sistema colonial, ela guarda muito relação com a crise do antigo regime, que eu estive trabalhando com vocês em semanas anteriores. Vocês lembram que eu apresentei que houve todo um boom de revoluções na Europa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução na Inglaterra, que acabaram mudando aquele sistema colonial, aquele mundo antigo, e impondo uma outra forma de vida, que a gente foi chamando de modernidade. Pois bem. Agora, a gente vai ver... Começar a aula exatamente falando disso, sobre esse mundo moderno e como esse mundo moderno, ele acaba implicando muito nas relações que existiam entre o Brasil, Colônia e Portugal. A gente vai ver também a Sociedade das Minas, que é toda uma estrutura cultural, civilizacional, que se estabeleceu a partir da exploração do ouro em Minas Gerais. E vamos conhecer dois eventos históricos de confrontação direta ao sistema colonial que aconteceram aqui no Brasil, que é a Conjuração Baiana, que aconteceu, como o nome diz, aqui, no estado da Bahia, e a Conjuração Mineira, que é um evento histórico muito lembrado. Eu acho que todo mundo tem alguma lembrança dele, principalmente, pelo menos, em relação ao feriado, que é dedicado à figura histórica do Tiradentes. Certo? Ok. Então, a gente começa falando sobre o mundo moderno, sobre as mudanças que o mundo vinha tendo a partir do século XVII, principalmente na forma da Revolução Francesa e do movimento iluminista. Essas ideias, gente, elas não ficam restritas à Europa, elas ganham o mundo. Tanto ganham o mundo que elas acabam influenciando também a Revolução que acontece nos Estados Unidos e que rompe a relação entre os Estados Unidos e a Inglaterra e funda ali um país novo. O que acontece é que vai emergindo um mundo moderno, e esse mundo moderno, onde lemas como igualdade, liberdade, fraternidade, estavam com grande força, onde se prezava que as pessoas vivessem conforme a razão, que as pessoas vivessem a partir de ideias, não mais de privilégios, mas a partir da razão, esse mundo, em muitos aspectos, era contraditório ao sistema colonial, por alguns motivos. O sistema colonial possuía uma série de entraves que dificultavam a formação de um mercado consumidor mundial. O primeiro deles é que o sistema colonial impunha, muitas vezes, que a relação econômica funcionasse apenas entre colônia e metrópole, de modo que criava dificuldades para que os modernos produtos produzidos, por exemplo, pela Inglaterra, entrassem em colônias que pertenciam a outros países. Outro problema é que um dos pilares do sistema colonial era a existência da escravidão. Eu expliquei a vocês em algum momento que a base de trabalho no sistema colonial que existia aqui na América era trabalho escravo. E isso era um problema, na perspectiva do pensamento moderno, porque o escravo não é um consumidor em si. Ele consome muito pouco, né? E passa a ser uma bandeira da Inglaterra industrializada, o fim da escravidão, porque, libertando-se os escravos, você aumentava o mercado consumidor que podia consumir os produtos industrializados desenvolvidos pela Inglaterra. Outro elemento desse mundo moderno que causa grande impacto é a independência dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, em 1776, aqui perto, aqui na América. E surge aquela questão, né? Se os americanos conseguiram se emancipar, se os americanos conseguiram, aqui na América, construir uma nação independente em relação à metrópole europeia, por que outros países não podem fazer isso? Então, o movimento de libertação da América, ele já teria onde se inspirar, se inspirar nos Estados Unidos. Bem, então a gente pode apresentar esses quatro pilares, né? Que o mundo moderno traz, que coloca em xeque o sistema colonial, a independência dos Estados Unidos, que funciona como um grande exemplo a ser seguido, a Revolução Francesa, que lança novas ideias, lança novas ideias de liberdade, de igualdade e fraternidade, de um mundo guiado por razão e não mais por princípios de tradição, e a Revolução Industrial, que precisava de um mercado, de ampliar os mercados consumidores, e esse questionamento em relação à escravidão. Esse é o contexto que torna do novo mundo, que se apresenta como incompatível àquele mundo antigo, onde nações europeias dominavam diretamente regiões da América. Então, bora continuar avançando, e eu vou conversar com vocês agora sobre a sociedade das meninas. A gente está falando, pessoal, do século XVIII, quando começa a aparecer ouro aqui no Brasil. Desde o início, os portugueses tinham essa ambição de encontrar o ouro no território brasileiro. Buscavam e não encontravam. Aí houve as entradas de bandeiras à procura disso. Era um grande sonho. Para os portugueses seria quase como a cereja do bolo aqui no Brasil, encontrar o ouro. Os espanhóis já tinham encontrado na parte da América que pertencia a eles, mas os portugueses não. E os portugueses procuravam, procuravam, procuravam e não encontravam. Até porque o ouro, vocês lembram bem, quando eu ensinei mercantilismo para vocês, era tido por essa época como um produto fundamental para o equilíbrio de qualquer economia. Por quê? Porque havia aquela crença de que um país enriquecia à medida em que ele captava moedas preciosas, o ouro, e passava para frente poucas dessas moedas. O ouro era tido como o grande lastro de riqueza de uma nação. Um país era tão rico quanto mais ouro ele tivesse. e Portugal buscava encontrar ouro no Brasil para se garantir nesse processo de enriquecimento. Procurou, 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 procurou e achou. Achou no estado de Minas Gerais. Outro produto também que Portugal buscava e encontrou aqui, mas não na quantidade que encontrou do ouro, foi o diamante. Mas, em 1695, já no início do século XVIII, final do século XVII, no século XVIII, é quando, lá no Rio das Velhas, entre as cidades que hoje são Sabará e Caeté, os portugueses finalmente encontram o ouro. E isso deixou a metrópole portuguesa muito contente. E desencadeou toda uma corrida migratória para o Brasil e dentro do Brasil também. O que acontece? Muita gente resolve sair de Portugal para vir aqui trabalhar junto com o ouro. E muita gente aqui do Brasil também tenta sair de onde vivia para também buscar o ouro. O ouro é um produto muito desejado. Eu imagino que, se alguém descobrisse uma mina de ouro ou um poço de petróleo no quintal de casa, um bocado de gente ia querer se chegar também para ter essa oportunidade. Bem, isso gerou uma série de tensões porque Minas queria ter prioridade nesse controle. Houve até uma guerra com os paulistas, mas o ouro é muito importante porque ele acaba que, num primeiro momento, ele alivia muito dos problemas monetários que Portugal tinha. Porém, a gente discute muito os usos que Portugal... Se o uso de Portugal perder esse ouro foi bem feito, porque, de fato, mesmo com todo esse ouro, Portugal continuou tendo uma relação de dependência econômica com a Inglaterra. Há quem atribua isso alegando que o custo da coroa portuguesa era muito alto e havia uma gastança muito grande. Mas o fato é que, devido a essa dependência econômica, muito do ouro colhido aqui passa de Portugal e acaba ficando na Inglaterra. O ouro teve três destinos, na realidade. Uma pequena parte fica aqui e dá origem a uma elite, que a gente vai comentar mais à frente. Uma parte fica em Portugal e que geralmente gera um reinado, uma ostentação do rei de Portugal, de Dom João V da época. E uma parte vai para a Inglaterra. E essa talvez tenha sido a parte mais bem gasta, porque essa parte desse ouro que vai para a Inglaterra acaba financiando o processo de industrialização da Inglaterra. Bem, outra coisa importante, outra virada importante que o ouro traz na sociedade brasileira é que o ouro passa a ser rapidamente o principal produto econômico do Brasil. E aí você tem uma virada na economia. O que acontece? O foco da colônia deixa de ser o Nordeste, produtor de cana-de-açúcar, e passa a ser o Centro-Sul, onde se produzia o ouro. E, em minhas gerais, passa a ser a região mais importante na perspectiva econômica. Tanto que a capital é transferida em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. Bem, é importante destacar também que, como estou colocando, o ouro tinha uma importância estratégica muito grande para a coroa portuguesa. Isso leva a coroa portuguesa a estabelecer todo um regime de controle acerca da produção do ouro. impostos foram feitos com impostos pesados. O quinto e a captação foram os primeiros, mas depois a coisa vai desengrolar para coisas muito, mas muito, muito mais sofisticadas. Havia limites, as pessoas que podiam ou não entrar nas redes produtoras de ouro. e a questão dos impostos, Portugal tornava cada vez mais violento a taxação de impostos. É importante também destacar que nessa região do ouro se estabelece também uma cultura própria, cidades se estabelecem, forma-se uma elite que consegue mandar os filhos estudar em Portugal e os filhos dessa elite acabam tendo contato com as ideias que estavam bombando lá. E quais ideias estavam bombando na Europa nessa época? As ideias iluministas. E essa experiência do ouro acabam tendo também essa situação. Era uma sociedade bastante diferente da sociedade que havia no Brasil. Ela era mais urbana, ela era mais mais informada, mais conectada com o que acontecia no mundo. A coleta do ouro era feita basicamente por escravizados. Era um trabalho extremamente duro, como todo trabalho escravo, mas esse especialmente duro. Houve muitas mortes de escravizados nesse trabalho de coleta do ouro. Tem até um disco de um cantor que eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, deveriam, chamado Bito Nascimento, que ele dedicou a essa população. Bem, agora, quando a gente fala que uma parte do ouro ficou em Minas, é bom a gente ter muito cuidado e ter a consciência que apesar de uma parte do ouro ter ficado em Minas, a sociedade que se estabeleceu lá não foi uma sociedade rica. A maioria das pessoas eram pobres. O que houve foi a formação de uma elite que, de fato, enriqueceu. E essa elite que, de fato, enriqueceu é aquela elite que produziu aquelas famosas igrejas de Minas que eu recomendo que vocês pesquisem na internet para ver as fotos, que são bem interessantes, tudo feito a ouro. muita ostentação mesmo. Mas essas riquezas ficavam na mão de poucas pessoas. Agora, uma coisa também importante a destacar é que essa experiência da sociedade do ouro que se estabeleceu em Minas foi um processo muito curto historicamente. A gente pode falar que houve um apogeu na coleta do ouro entre 1933 e 1948 e depois o ouro começa a escassear a um retrocesso. Um retrocesso. E a prova desse retrocesso é que as cidades mineiras que a gente escuta essa cia ao ouro, ouro preto, por exemplo, ela até hoje é uma cidade pequena, uma cidade que não se desenvolveu tanto assim, é uma cidade histórica, mas que não conseguiu sair da história. e isso cria grande dificuldade para o Estado de Minas Gerais quando o ouro começa a escassear e ele tem que se reinventar se dedicando à pecuária, à produção de grãos, depois à manufatura, para se tornar ainda hoje um Estado importante do Brasil. Mas, pois bem, vamos falar sobre a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira é um movimento social que acho que todo mundo tem alguma memória na cabeça, que é aquele movimento de tirar dentes, todo mundo. Quem não conhece, quem não conhece, pelo menos, curte o feriado, lá em abril. É até o feriado que muitas vezes ele bate com a micareta. como eu falei, muitos membros da elite mineira iam estudar na França e lá tinham ideias, conheciam as ideias iluministas. Bem, esses membros da elite que iam estudar na França e conheciam as ideias iluministas, eles acabavam voltando ao Brasil. E, voltando ao Brasil, eles faziam a divulgação dessas mesmas ideias junto aos seus amigos, junto... E o que acontece é que vai crescendo um sentimento de que talvez estava chegando a hora de libertar, talvez não o Brasil, mas, pelo menos, Minas Gerais da opressão portuguesa. E o que acontece é que o estopim para isso e o que leva a satisfação a uma situação extrema é quando o governo de Minas resolve aumentar ainda mais a questão dos impostos. Porque o que acontecia é que, como eu estou colocando, a produção de ouro ia caindo. Só que Portugal precisava desse ouro. E Portugal não se conforma com isso. E aí vai cobrar de Minas Gerais cada vez mais que se coletasse ouro. Até que chegou um absurdo que era um imposto chamado de derrama que ia acabar sendo pago por cada habitante de população se tivesse ouro ou não. Isso causa grande revolta. e esse sentimento de revolta leva alguns membros da elite mineira a pensar um movimento de separação entre Minas e o Brasil, a chamada conjuração mineira. A palavra conjuração é mais usada porque a confidência, como muitas vezes se fala na televisão, está ficando meio fora de moda. como eu estou colocando, eram pessoas ricas à exceção de um que era um dentista que fazia parte do grupo que era mais empobrecido chamado de Joaquim José da Silva Xavier, que por ser dentista era chamada de Tiradentes. A conspiração é descoberta, a conjuração é descoberta antes de fazer qualquer coisa e a coroa portuguesa prende todos os envolvidos e os condena à morte. Só que depois de uma grande exibição de poder eles voltam atrás na pena de morte e desterram os acusados. Mandam embora, mandam para a África. O único que não é desterrado, que não é expulso do Brasil é Tiradentes porque mantém a sentença de morte dele e ele é morto, morto no ritual de brutalidade e até defraudam o corpo dele e se atribui muito de que a morte dele decorreu do fato dele ser o pobre do grupo. Bem, é isso. O outro movimento importante que a gente tem que citar é a conjuração baiana. Esse foi o movimento mais popular, a conjuração dos alfaiates, também como é chamada, porque ela foi organizada por gente do povo, muitas vezes gente preta, mulato, livre, libertos, poetas, artesãos, soldados, alfaiates, gente do povo. e o líder era um médico de que era o Cipriano Barata. Bem, a conspiração pode ser explicada e muito, inclusive pelas condições de vida do povo baiano que eram muito ruins, muito ruins e causavam uma insatisfação. E aí as pessoas começaram a pensar se não era a hora de se proclamar uma república aqui na Bahia, acabar com a escravidão, tentar estabelecer um comércio livre com a França. Comércio livre com a França que estava complicado por conta das guerras napoleônicas que a gente conversou quando Portugal estava comprometida com a Inglaterra e o comércio era complicado com a França. E essas eram as pautas, também falavam realmente o salário mínimo, ou seja, era um movimento muito mais popular do que o que se pretendia à conjuração mineira. Mas, assim, ao mesmo, eles são delatados e são mortos sem fazer muita coisa além de espalhar cartazes. Foi uma pena, inclusive, bem desproporcional à acusação. pois bem, eu preparei algumas questões para vocês que vocês vão responder. Estão aí na tela como as ideias ilustradas europeias chegavam ao Brasil. lembrar da situação dos filhos da elite que iam estudar na Europa o que foi onde existiu a sociedade do ouro em Minas Gerais. Com a mudança do eixo econômico para o Sudeste e para o Nordeste, um exemplo seria Salvador deixar de ser a capital e passar a ser o Rio de Janeiro. Distinguem conjuração baiana e mineira, a baiana tinha um caráter mais popular. Bem, o que a gente estudou hoje? A gente falou sobre o Estado moderno, sobre reis absolutistas, mercantilismo e falamos sobre a crise desse sistema colonial dando destaque para a conjuração baiana e a conjuração mineira. E é isso, minha gente. Eu vou me despedindo por aqui. Deixo com vocês o meu muito obrigado, o meu e-mail está na tela, danilo.fe arroba seduc.feiradesantana.pa.gov.br Qualquer dúvida, qualquer interação que queira, é só escrever para mim, eu estou à disposição. E é isso, um abraço, foque nos estudos, fiquem bem e tchau. 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 Tchau.